Fala, fala galerinha! Eu sou a Norberto, eu sou mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer em comemoração ao Dia das Crianças que foi ontem, livros com crianças que a gente queria muito ser amigo O primeiro livro que eu vou falar aqui é O Sol é para Todos eu acho que eu já comentei um pouquinho sobre ele aqui, mas é um clássico, né? Basicamente vai contar a história da família de Scott ela tem um pai que é solteiro, é o teu irmão também e aí ele é advogado e ele tem que defender um negro Isso acho que se passa, deve ser na década de 50, não sei por aí Enfim, tô chutando, tô chutando, não lembro Tem muito sobre racismo, tem muito sobre pessoas, de maneira geral, relações, fofocas, cidade pequena Gossip! Inclusive esse livro se passa em duas etapas do vídeo dela então a gente se apega bastante porque a gente vai conhecer ela bem pequenininha e ela um pouquinho maiorzinha então a pessoa fica naquele apego pelo personagem mas é um personagem que traz muitas reflexões sobre sabe aquela criança que ela é super inteligente, só que ela é inocente só que ela faz a pessoa refletir sobre as coisas da vida? E é uma história muito cativante e é uma personagem muito cativante que eu queria ser minha Uma criança que eu conheci há pouco tempo e ainda não conheci a história completa porque ainda estou lendo o livro, hoje vai ser diferente é a criança Timbi, que é o filho de Eleanor, que é a nossa protagonista daqui na verdade eu não sei muito o que falar sobre a história porque acabei de ler mesmo, não cheguei nem na metade mas Timbi a gente já pode perceber que é uma criança divertida, super inteligente e ele é muito diferente das crianças padrão, a gente vê que ele tem um comportamento que foge da linha de criancinha bestinha ele pega as coisas, ele é muito rápido e pensa caras é, astuto uma criança que tem muito para prosperar, vai ser alguém na vida chega já outra criança que eu já comentei aqui no canal também, né, foi joia de passarinho quem vai contar a história de passarinho, digamos assim, porque é um apelido que o avô dela dava por irmão dela que acabou se suicidando de um penhasco esse livro também é sobre relacionamentos entre pessoas, né, fala muito sobre isso e eu acho que é mais ou menos, quase o mesmo motivo da outra personagem porque também é uma criança muito pequenininha, mas que traz umas reflexões bem legais você se apega a ela porque ela é muito legal ou menina legal a fila é muito fofa, sabe? quem puder ler, leia esse livro porque ele é curtinho e bastante tocante e traz umas reflexões bem show falando em relacionamentos, aqui a gente tem mais um relacionamento familiar entre crianças, que são as crianças Mei Yi e Jin na verdade a maioria dos personagens desse livro aqui é criança então os nossos protagonistas também o são e aqui, essa cidade murada é uma cidade que é fictícia, mas é baseada em uma cidade real que tem, tipo, muitos ladrões, drogas, prostituição pessoas que vivem à margem da sociedade e aqui as crianças que fazem parte desse mundo se envolvem com drogas, com armas com toda essa questão tensa, política hum, conheço hum, chega aí e Dai, além de Mei Yi e Jin, que eu acabei de falar é muito difícil de falar esses nomes desses personagens porque Mei Yin, Jin, Dai, a gente fica sem saber diferenciar enfim, são personagens muito cativantes não é um dos livros que eu mais amei na minha vida mas reconheço que os personagens daqui são muito legais, inteligentes também eles são desenrolados até porque eles vivem sozinhos aqui nessa cidade, né? não tem quem cuide deles, os bichinhos, coitados tu tá gritando um pouco acho que eu tô falando alto, né? falta de costume, pessoal falando em falta de costume, a gente tá aqui, né? aqui, aqui tamo aqui, né? tamo aqui tamo aqui estamos, né? voltando a esse ambiente tentando voltar mas é a vida que segue é, pra quem percebeu a gente andou um pouco, né? ausentes desse YouTube mas foi basicamente por falta de tempo de gravação as agendas não tão batendo mas a gente tá tentando então vai dar certo, ó vai dar certo vamos na fé deixa aqui embaixo nos comentários também livros com crianças que vocês acham super legais que a gente deve conhecer também pra que a gente possa, né? fazer uma troca de figurinhas como sempre e não esquece que o esquema é o mesmo aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar esses livros e vai estar ajudando o canal não esquece de deixar o seu like se assistiu até aqui se inscreve no canal e fica ligado nas nossas redes sociais valeu! valeu! é... fala... finaliza logo? deixa aqui embaixo crianças que você... deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber crianças que vocês gostam, né? não, vai fazer essa parte não mas sabe o que eu tava pensando? a gente falou acabou citando que a gente tá voltando mas a gente não explicou nada então não vai dar nada nessa conversa é mesmo? não, então já diz agora assim aí no final eu falo então deixa que eles me... tá